Gerardo Cardoso, a história infelizmente é sempre a mesma. A droga entra na vida das pessoas e evidentemente acaba destruindo a vida delas. Nós estamos aqui na delegacia de plantão e uma ocorrência na cidade de Vanderlande acabou infelizmente em prisão. O Antônio Carlos que está aqui do meu lado é o usuário... Piraque, viu Gerardo? Ele estava em Piraque, eu errei aqui. Então, ele estava em Piraque. E aí resolveu pegar emprestado sem autorização o capacete. Aqui o capacete. E como ele pegou emprestado o capacete sem autorização, o dono pediu, né? Ele teve que devolver. Não pediu para o dono? Eu pedi para o dono, então roubo. Tu tem moto? Não. Rapaz, o que tu ia usar esse capacete? Comprar? Trocar para o droga. E aí, Gerardo, o que aconteceu? Como ele ia trocar por droga o capacete que não é dele, o lugar dele é aqui. E a mão dele está assim, olha lá a mão dele aqui. Se forçar, vai machucar. O ser é bonito. Roberto Carlos. E aí, o que acontece? Ele agora vai passar pelo crivo aí da delegacia, da delegada de plantão, para saber o que vai acontecer com ele. Ele falou com a nossa equipe, contou, foi muito humilde, contou a história dele. E explicou, que fique em esclarecimento para você que tem em casa, o que a droga é capaz de fazer. Um homem trabalhador, que se envolveu com droga e agora está aqui na delegacia de polícia. Rapaz, eu não vou mentir, eu sou pai de família, eu tenho três filhos, eu morava em Wanderlândia, fui para o Piraque, aí lá houve uma briga minha com o irmão meu, ele apanhou uma barraca do Zé Piano, barraca de praia. Aí eu fui brigar com ele lá, inclusive o Zé Piano sabe disso, ele sabe que eu sou inocente. Agora eu errei, porque eu sou viciado em craque, eu não vou mentir. Quanto tempo? Já tem cinco anos. Não vou mentir não, eu vou ir para cá firmemente, eu sou uma pessoa assim, que eu falo a verdade. Então, tem esse cara lá no Piraque, o senhor de Willian, que está vendendo coisa agora e criou um capacete. Então... Vamos resumir, tu roubou o capacete? Eu, sinceramente. Tu levou o capacete? Furtou. Levei, levei, furtei. Furtei. E para trocar por quê? Craque. Quando tu for trocar um capacete desse por pedra, quantas pedras tu consegue no capacete? Isso aí, às vezes você é viciado e quer usar, você passa até por duas, três. Um capacete que vale cerca de cem reais, você passa por duas ou três? É claro, você quer... Desespero. Desespero, você quer usar, você quer curtir, você quer... Eu só não faço é vender, mas eu sou viciado. O que você já roubou além do capacete na tua vida, que você já trocou de mais caro por droga? Nada. A não ser que eu possa roubar, eu venda as coisas de casa. Quando eu estava em casa, eu vende liquidificador, bicicleta. Tudo para fumar? Na minha casa, para fumar. Não vou mentir, não. Sou realista. Eu só acho uma coisa, que tinha que prender quem vende. Porque muitas vezes, aquelas pessoas que vendem, te botam em bocado, então se você usa, você quer usar. Você quer usar, então você pode... Você é de Piraquê? Eu sou de Xambéuá, registrado lá. Meu documento é de Xambéuá, tá aí. E aí você foi morar lá? Aonde? De Piraquê. De Vandelaide. Só que foi assim, tipo assim, eu morava em Xambéuá, em Xambéuá eu vim para Piraquê, e Piraquê eu vim e trabalhei na Barra da Grota ali como a gente trabalhava lá, que o meu pai era oleiro, mexia com tijolos. Você mexe, você trabalhou no Barra da Grota? Trabalhei, eu inclusive, minha carteira assinada por cinco anos. Você trabalhou no Barra da Grota e agora é capaz de tu visitar lá. Parece que vai pra lá, não é possível, cara. Já conhece? Não. Ajudou a construir? A Barra da Grota sim, mas lá na... Eu trabalhei como oleiro, lá dentro, lá. Então ajudou a construir? Não, construí não, não. Agora pode visitar, conhece a casa ou não? Parece que isso é engraçado, hein, cara. Agora, tu é casado, bicho? Sou casado, tenho três filhos. E a mulher? Se ela me vir na situação dessa, eu acho que ela vai se separar, né, cara? E aí? Vai ficar na mão, vai ficar sozinho. E aí, a pensão? E aí, agora, como é que vai ficar solteiro, preso? Lascou, não lascou? Mas que ferrou, cara. E a mulher agora vai ficar solteira? E se ela arruma outro, como é que faz? É nova, cara. É mais nova do que eu, dez anos. Dez anos. Eu acho que sim. Vai ficar solteiro. Mas que ela espera tu sair? Não, acho que não. Porque tem muitas mulheres que tem marido e... Ela sabe que tu caiu aqui, sabe? Eu acho que não, até no momento. Mas ela vai sempre... Ela sabe que tu usa droga? Ela vai fazer pela TV. Sabe, sabe. Inclusive, nós usávamos juntos e ela largou e eu fiquei nessa. Não, você tá tomando o recado dela? Então, ela não largou, cara. De repente, ela não largou. Mas ela largou, eu não sei o que sei. Não, mas fala com ela. Ela tá te ouvindo. Ô, Shirley. Eu só quero te dizer uma coisa. Que eu posso ter errado, eu posso ter vacilado, mas eu te amo. Lembra dos nossos filhos. O Luiz Fernandes, Divino Marcos e Carlos Daniel. Mesumindo a história. A casa caiu, mas o amor continua. A casa não caiu porque eu não vendo, né, velho? A casa caiu porque eu tava com capacete. Eu tô preso, velho. Isso aqui não é meu, né? Então, caiu. Caiu. Bem, ele vai ser autuado por furto, vai ser liberado, né? Depois, evidentemente, vai responder aí o procedimento pra justiça. E agora parou, né? Certamente, eu errei e parei e tô aqui pra pagar o que eu fiz. Pelo menos vai assistir a Copa do Mundo agora, né? Ainda bem, ainda bem que é uma coisa muito importante. Sendo brasileiro, não vou desistir e vou sair dessa. Você assistiu o jogo hoje? Assisti. Quando é que foi o jogo? Foi 4x1. Assistiu mesmo? 4x1. E foi o que eu fiz e ganhei no bolão. Quem é que vai ser o campeão? Tu ganhou no bolão? Ganhei no bolão. Tu ganhou no bolão e cadê o dinheiro? Ganhei no bolão, depois saí e houve o que houve, mas somos brasileiros. Mas ganhou no bolão? Ganhei no bolão. E também agora ganhou uma pulseira? Não, foi do Roberto Carlos e talvez eu tomara que eu saia daquilíbrio, mas se não sair, achar 3x. Se sair? Tudo bem. Vai parar com isso? Vou parar com isso. Não vai pegar mais nada. Não, jamais. Eu vou criar meus filhos, vou trabalhar, como de certo eu sou um cara trabalhador. Eu estou aqui, não tenho vergonha, porque isso aí, eu peço quem mexe com essas coisas, quem usa droga, quem sai dessa, que essa vida é uma vida tirana, não compensa. Então tá aí, Jerônimo, ele é uma pessoa realmente que assume seu erro e agora quem julga ele é a justiça. Vamos torcer para que ele não apareça aqui de novo, com imagens de Marco Maciel. Luiz Augusto e o meu colega? Antônio Carlos. Antônio Carlos para o programa Jerônimo Cardoso. Comi muito chambarinho do Jerônimo. É mesmo? Demais. Eu morei no Seto Barros. O Jerônimo Cardoso, meu filho, me desculpe, eu fiz feio, me desculpe, Jerônimo Cardoso. Eu estou aqui e estou lembrando, não esqueço do seu chambarinho.